Renato, TV Guarulhos Programa Chocolatinho e Cinérico Chegou Olá, Gustavo Muito obrigado pela espera Desculpa a demora, ele tava almoçando Não, ele tava almoçando E outro pra hoje, ele tá correndo E é agora que deu pra almoçar, cara Só nada do almoço mesmo É, a gente vai almoçar depois, o tratado era isso Ah, mas e o que que eu ia falar? Não sei a pergunta, tem pergunta? O que que tu disse? Algo até a base Não, todo mundo fala assim Foi legal que o filme é A Gente É Nós Mesmo Aí Caragall fala sobre a individualidade A gente tá assistindo esse filme já pela Qual vez? Décima? Décima vez, porque até desde a primeira vez De corte e tudo E toda vez a gente acha o filme A gente percebe uma coisa que a gente não percebeu, né? Toda vez a gente assistindo A gente, olha aquele negócio Que foi engraçado, aquilo Cada vez que a gente tá assistindo Tá se tornando mais engraçado ainda Porque a gente tá vendo mais Mais comédia, assim Antes a gente veio muito com o olhar de ator A gente é muito crítico, né? É, porque a gente faz A gente às vezes Lembra de um take Lembra de alguma brincadeira Que a gente fez fora da câmera De um gravou E podia ter gravado naquela hora E ter chegado mais cedo E aí Já dessa última vez A gente já assistiu Já muito com o olhar de espectador mesmo Foi muito bom Fazer a pergunta Renato, TV Guarulhos Junto com o Ricardo Marujo Formaram uma chocolatã no cinema Primeiramente, parabéns pelo filme O melhor momento de cada um no filme Que vocês acharam O melhor momento de vocês no filme Muito obrigado No nosso a gente gostou daquela A ferroada da abelha, né? Nós dois A gente gostou E foi uma coisa muito diferente Assim, a gente A gente poderia A gente quando vê Depois que você assistiu A gente foi comentando Cara, a gente poderia ter aproveitado mais, né? Esse momento da ferroada A gente podia ter brincado mais um com o outro Olhado um pra cara do outro E ter brincado Tirando o sarro um do outro Porque a gente de fora agora vendo Caramba, a cena foi tão boa Que dava pra gente ter Mas assim Ficou aprendizado, né? Ficou aprendizado Já, óbvio Exatamente Cada hora a gente vê uma coisa nova É, mas eu acho que pra mim Pro Tiru A cena é a mesma Assim, eu gosto também da da abelha É, eu gosto Muito legal Pô, eu gosto agora Que eu vi pela sétima vez Eu vi você Aquela cena da barata Matando a barata Aquela sua dancinha impagável, cara Eu queria ter um bumerangue dele dançando Tentando matar a barata E dar duas resíduas A verdade é Então, cada hora tem um momento novo Então O filme, na verdade A gente faz sem perceber muito O que é que Qual é a impressão De quem vai ver Da audiência Enfim Eu acho que as cenas As cenas a gente se entrega ao máximo Pra tá fazendo Fazendo humor Fazendo graça E aí fica por conta mesmo Da avaliação de vocês Eu particularmente Acho que foi um filme É divertido Engraçado Não sei qual é a sensação Aos olhos de vocês Então Deixo com vocês aí O que vocês acharam De mais interessante Bom, eu sou a Amanda São Roque Acho que eu atrapalho As amigas ali Vou ficar aqui Estão me vendo, né Eu sou a Amanda Da cidade de São Roque Representando o Jornal Democrata Bom, vocês são aí Ícones do improviso Individual Qual cena Que vocês tiveram Que improvisar Que depois vocês Assim Falaram Meu Deus Não poderia ter saído melhor Mas praticamente A do jegue Sem cabeça A do amarão A do amarão A liberdade foi tão grande De a gente poder Provisar Que todas as cenas A gente improvisou Sabe? Tipo Tinha ali o seguimento A gente tinha que seguir aquilo Mas toda cena Não tem como Na cabeça da gente Não sair alguma merda Alguma bosta Alguma coisa Que não venha Sabe aquilo que era Algum caco Não tem A gente coça pra isso A gente fica A cabeça da gente Então eu acho que Na maioria das cenas Principalmente essa do amarão A do amarão Que não tinha nada O amarão não tinha Só tinha o amarão chegando E aí a gente Provisou em cima Do que o amarão é Do que ele representa Pra gente Do que aquilo mostrou De cara Literalmente de cara Oi meninos Tudo bem? Eu sou da Capricho Então eu queria te perguntar Aqui A sua filha está no filme Como é que foi Atuar ao lado da filhona? Muito agradável A Maria Está iniciando aí Nesse processo De cinema Ela é do YouTube E tal E aí a gente Trouxe ela pra atuar Um papel pequeno Que a Cris convidou E é muito prazeroso Você ver ela ali No meio de atores Já teens Mas já experientes Importante pra ela Captar a referência E aprender com eles Isso é muito agradável Estar com a Maria A minha filha No dia a dia Das filmagens Obrigada De nada Olá Eu sou a Rita Da equipe Os Cubos Podcast A minha pergunta É um pouquinho Mais longa Como mãe Eu sinto que o filme Ele é pra idade Do meu filho Que está na casa Dos 10 anos Mas também Como uma consumidora Da década de 90 De acompanhar o tom Sai de baixo A gente nota Que essa evolução Do humor O humor hoje em dia Ele tem que estar Mais brando Ele tem que ser Mais acessível Então a minha Pergunta Nunca se encaixa No como vocês Fazem hoje em dia Essa evolução do humor De enxergar O que eu posso fazer O que eu não posso Como eu vou falar Para o público De hoje em dia No caso do Whindersson Que pega um público Mais jovem também Que querendo ou não Acessa O meu filho acessa Eu também consumo Como que vocês fazem Para encaixar tudo isso Hoje em dia Esse humor Para hoje em dia Rapaz Assim A gente Entre nós mesmo Assim A gente tem Um bom sensinho De saber mais ou menos O que que dá E o que que não dá Né Por exemplo No meu canal Eu consigo ter um controle Por exemplo Porque eu tenho um show Né O meu show Eu conto mais A minha vida Meu casamento Minhas viagens Então isso Eu vou contar Coisas mais adultas Né Mas e o menino Que assistiu A minha paródia Conhecendo a Wi-Fi Que assistiu uma paródia Que não tem palavrão Que não tem isso E que aí puxou Aí é a história Do pai Saber o que que o seu filho Pode ou não pode ouvir Né Aí ele Meu filho Ouve corpio em casa Ok Então tudo bem Agora o meu filho Não costuma ouvir essas coisas Então Não leva Não leva Eu acho mais ou menos assim A gente tenta podar Para não ter Para não ser uma coisa 100% para um lado Nem 100% para o outro Mas aí vai muito Do Do Pai da mãe mesmo Mas o nosso É bem tranquilo Não tem Mas eu via muitas vezes Eles conversando Debatendo Ah eu acho que isso pode ser mais assim Vamos falar mais assim Tira essa palavra Troca essa palavra Há muito essa noção E por isso que até antes De filmar Eles ficam sempre Treinando Passando a cena Inventando Cacos e piadas novas E se corrigindo É legal eu Como o cara que faz a escada Para eles Eu fico aprendendo E achando o máximo Ver eles criando E um se corrigindo Falando Essa piada é melhor Para o seu personagem Ou essa piada É melhor para o meu Então eles Assim Nos bastidores Que você acha Que eles estão só brincando Eles na verdade Estão brincando de trabalhar Eles estão resolvendo O que vai ficar melhor Para a cena É uma coisa assim Muito importante Que eu vi Eles têm essa preocupação Tem a preocupação De brincar Com pessoas Ah gordinho Não precisam disso Tem coisas que não precisam Tem a brincadeira deles Com o Amaral Mas é uma brincadeira Porque eles são amigos É diferente É uma brincadeira Entre eles Mas assim A preocupação Eu fiquei até De verdade Surpresa Porque existe Essa preocupação E é sempre Muito precisa Não, isso aqui Não vamos falar não Vamos pular isso aqui Vamos trocar Porque existia no roteiro Até Algumas indicações E eles Não, não Vamos pular isso aqui E eu acho isso muito legal Essa preocupação deles A gente A gente fica É o que o Edson falou O limite do humor É uma pergunta Que tem sido feita Constantemente Qual o limite do humor O limite do humor É o consenso É É uma visão De a gente Perceber Perceber O que é leve Fazer humor Por humor Eu no meu caso Faço Meus shows Com humor Mais ácido Mas ao mesmo tempo Nada de De agredir É um humor Que Vai ali De repente Ajudando a ganhar Consciência E ao mesmo tempo Me permito Como profissional Estar mexendo Em certas situações Que fazem Podem gerar reflexão Aquela história Quando a gente lançou O filme do Saio de Baixo O Miguel colocou Quantos cacos antigos existem Que são Velados Que são Às vezes Não são colocados Como ele Se colocou No personagem dele Para poder estar mostrando Uma realidade Que muitas vezes Está escondida Está 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 de trás da cortina Então assim Você pega um personagem Como o Kaka Antibes Que revela Uma autoridade Uma grosseria Muito grande Não é o Miguel Que está Promovendo isso Ele está fazendo Um tipo Aclarando essa situação Para que as pessoas Percebam isso Então esse é um papel Do humor Muito importante E a gente fez Um filme muito leve Assim Sem Sem essa preocupação Sem O que foi Poldado A gente conversava E dizia assim Realmente A gente não Mas é uma preocupação Constante para saber Qual a palavra Que pode ser dita Qual a palavra Que não pode ser dita Eu até brinco Que deveria ter Uma castilha Deveria ter Um manual Que pode ser dita Como é que fica isso Outro dia Outro dia Foi no texto Estou gravando agora O último programa No multishow A palavra Novinha Novinha Não estou Novinha não pode Que era uma situação Minha Que eu conheci Uma novinha Então eu fiquei sabendo Naquele momento Que novinha É uma palavra Que também está no Ali no limite Do insulto Enfim É difícil É difícil Eu brinco Com Essa coisa No show Brinco Revelando Uma situação Para a gente Também se permitir Brincar Porque senão Fica difícil Fica difícil É a mulher Que chega É a mulher Que chega Na entrevista Lá da Paulista E a repórter Pergunta A senhora é misógina E ela diz assim Só que eu dou Muita cerveja Quer dizer Ela não entende Existe aí O analfabeto Funcional Aí eu estar no banco A mulher chegar E dizer assim Onde é que eu coloco A minha genital Para poder Teclar os números Aqui Então assim É muito louco Esse processo Você tem que De repente saber O que é que tem que falar O que é que não tem que falar Enfim A gente está lutando Para encontrar O melhor caminho Eu Faldemar No balaio Até vem agora De Goiânia Primeiramente Parabenizar O filme É muito gostoso Por exemplo Balai Balai é saco No Ceará É testículo É lá em Goiás É o balai Que a gente usava Para colher milho Pois é Mas no Ceará É testículo Acho que vou mudar O programa O nome do programa Sacode o balaio Vovô Meu Deus Daqui a pouco Não pode mais balaio Pode sim Eu estou entendendo Eu estou só fazendo Uma apologia do nome Para o balaio Obrigado Vou repassar Para o diretor O nosso programa Não tem nome de saco É o que é o Ceará Entendeu? Olha lá Nossa Achando que era um sucesso Meu irmão Primeiramente Parabenizar a todos vocês Cris A gente Estava assistindo aqui Uma coisa que eu senti Muito legal É a sensibilidade Que vocês tiveram Com as surpresas A Simone O Falcão E o Amaral Eu quero saber Se já existia isso No roteiro Ou se vocês Começaram a ler Nossa Que cabe o Amaral Nossa Que vamos chamar A gente sabe Que a Simone Tem uma proximidade Do Whindersson Do Itiro Liba E o Falcão Também do futebol Então Isso deixou O filme Cada vez mais Natural E assim Muito próximo Assim da nossa realidade E eu vi Aqui na plateia Que a gente Se divertiu muito Nessas horas Eu queria entender Como que é o processo De desenvolvimento Em trazer alguém De fora Assim que também Por exemplo A Amaral é influente Todo mundo ri Muito dele Tanto o Falcão E a Simone também Como que é esse Foi esse trabalho Com isso Bom Existia sim As personagens Existiam No roteiro Mas na verdade A escalação Foi deles Eles Quiseram chamar os amigos O que foi ótimo Porque são pessoas Que participam E entram muito bem No filme Mas puramente Eles Assim como o primeiro Também teve O Neymar O Safadão Que a gente também Foi Amigos A gente Começou Com os caras Que jamais Tinha ter dinheiro Para pagar o Neymar Estamos aqui no próximo Não deu para vir o Neymar Não participou Porque foi o PSG Ficou mais caro A gente teve que chamar o Marão A gente Ficou mais coisado Ficou mais longe A gente Que preferiu os amigos A gente foi O roteiro tinha A ideia de colocar Justamente naquela parte Das provas Que a gente teve Que era o futebol O tema do futebol E aí tinha que vir o jogador E aí a gente A gente teve essa ideia De trazer os caras E o motorista Não tinha como ser outro Não tinha como ter um outro motorista Que não fosse o Amaral A gente já Na conversa Quando a gente foi conversar Quem colocar para ser o motorista A imagem que veio na cabeça da gente Foi ter o Valderrama E foi de imediato Eles leram Falaram na hora Quando a gente leu A gente No Nani A gente escolheu O Amaral Então O cachorro perfeito E ele já tinha comentado Comigo um ano antes Pô, espita o filme aí Alguma coisa aí Me coloca aí Então estou aí Para participar E aí deu certo Quando eu liguei para ele Pô, está de bom Brincadeira Então O Nil O útil ao agradável Onde a gente até conversou Falei Ele vai estar hoje Na pré aqui com a gente E eu falando com ele Tu vai vir amanhã Não vou Pô, do que está maluco Era para ter aproveitado mais Vocês aproveitaram pouco Pô Ritinho pra caralho Simônio também Simônio Sempre muito amigo da gente Eu acho que a gente Escolheu mesmo Com muito carinho Sabe O Falcão O cara muito próximo Da gente Sempre E que queria também Exatamente Esse cara Eu queria muito estar aqui Prontidão Simônio também Foi A gente falou Já topou Já foi Já foi Não teve nem muita conversa Não Essa amizade E a gente já imagina Até o dia da gravação O que é que vamos fazer Depois do dia da gravação Se vamos conversar Se vamos jantar Se vamos tomar uma Muito graças Se deixando bem claro Ah porque As pessoas na internet Perguntou Por que a Simara Não participou A gente convidou as duas Mas a Simara Estava naquele Na época que a gente gravou Ela estava naquele processo Que ela estava depressiva Enfim E aí ela não pôde ir Por causa do momento dela Mas ela iria também Eram as duas Que iriam fazer pra gente Pessoal Vamos pra última pergunta O que é que eu falo no bobó? Eu estou reclamando Obrigada Bom Eu sou a Hanna Da Telemilênio E a minha pergunta Primeiramente Parabéns O filme está lindo Em segundo lugar Eu queria perguntar pra vocês Porque grande parte do Enemco São atores de comédia São comediantes E participam de teatro E stand-up Então como que foi Pra esse eixo cinema? E ainda mais porque Quando você está no teatro Você já recebe um feedback Direto do público Você vê a risada Ver as reações deles Mas no cinema Você tem que esperar estrear Tem a ansiedade também Pra saber se o público Vai gostar Então como que é Essa outra vibe de vocês? É isso A gente está falando disso ontem Quando eles fazem teatro Vê a plateia Na hora Se a risada foi boa Ou não A gente não tem como mudar A gente fica olhando pro lado É diferente De quando você está no palco Que olha pra frente Foi essa reserva Que eu fiz Qual é a melhor cena? A gente não sabe A gente comenta Talvez a gente sente um Aqui já sentiu o outro Vocês que assistiram Que realmente vão Vão colocar E muito importante A gente Era uma coisa Que eu não poderia deixar De passar nessa coletiva Até pra vocês Saberem Da forma Como o cinema mundial Caminha E qual a visão Do cinema mundial Em relação a nós Brasileiros Eu acho que Esse estilo de comédia Que a gente está fazendo Assim os quatro É um estilo Muito original Muito brasileiro É uma coisa Muito nossa E a gente tem que valorizar Muito essa fórmula Porque se você for olhar No cinema Se abrir Netflix Se abrir aí Canal de cinema Pra assistir Você não vai ver O estilo Desse humor Genuinamente Made in Brasil Então assim É muito legal Perceber também Essa coisa E outra coisa importante Também Que a gente tem que ressaltar E que vocês possam Também estar escrevendo Divulgando No site de vocês É que a gente escolheu Essa data Pra lançar Os passos de K-12 Pra não Ter nenhum problema Com o Coringa Pra não humilhar O filme do Coringa É isso? Eu queria falar Uma coisa Que é muito importante Que é o roteiro Eles brincam muito Em cima do roteiro Mas o roteiro É do Cláudio Torres Gonzaga Existe o roteiro Eles brincam Eles caqueiam Em cima desse roteiro Desse norte Só pra Ficar claro Existia assim Eles decoravam Era legal Eles acrescentavam Isso é que é legal É isso Exatamente Ele dava o norte Ele dava o norte Porque ele já conhece a gente Ele fez o primeiro também De fato ele acompanhou tudo E assim Essa questão de Como é que você sente O termômetro Eu na minha visão Eu acho que na visão De todos nós aqui Era o que agradava a gente Se a gente risse A gente mesmo A gente A gente A gente É A besta Estou há tantos anos aí Nesse meio Eu também Já há bastante tempo Por mais que seja novo Mas são 23 anos Que eu estou nesse meio Então assim Se agrada Se a gente ria Os câmeras riam Da gente A equipe ria A diretora ria A gente via A gente Cara Foi bom E a gente Mesmo parava E dizia Faz de novo isso aqui Que isso aqui Vai ser legal Então claro que Não é todo mundo Que agrada todo mundo Mas quando a gente ria Quando a gente mesmo Entre a gente A gente se agradava A gente dizia Cara É isso aqui Vamos fazer o seguinte Na própria sessão mesmo A gente assistindo E olhando pra gente E cara Lembra que foi você Que trocou essa Botou aquela Tem coisa que o Tom fazia lá Que o repertório Da cabeça desse homem É Não sei de onde é Que ele tira essas cores Mas a gente parava E dizia Toda gente faz essa daí E o Tom Pronto faz essa aqui Que eu vou fazer essa outra Então Isso foi muito bacana Então acho que O legal é isso É que a gente se divertiu Fazendo E a gente confiou naquilo Por conta que a gente Estava se agradando Com aquilo que a gente fez Com certeza